Boa noite Faltam 5 minutinhos Quem puder ajudar a gente a compartilhar Nós trocamos o microfone hoje Vocês reclamaram do som a semana passada Nós passamos para esse individual Vai dando um feedback para a gente De como é que está Senão a gente volta para aquele duplo Mas esse é o que tem funcionado nas palestras E o pessoal não tem reclamado Só dá uma posição Para a gente por favor Se 5 minutos Quem puder ajudar a gente a compartilhar A gente já vai iniciar Já estamos em 25 pessoas Se vocês puderem ajudar A compartilhar, por favor Obrigado Conseguiu? Gente, o som está legal Oi Raquel Vai dando feedback para a gente Como a gente colocou esse individual Para a gente testar O que a gente usa na palestra Só direto a um palestrante Em vez daquele duplo que a gente tem usado no estudo Só vê para a gente como é que Que está aí Para a gente ter uma ideia Senão a gente volta o duplo Vai dando uma posição para a gente antes da gente começar Quem está ouvindo aí O pessoal que está acostumado com a gente Puder ir respondendo Como a gente falou Provavelmente a gente não consiga responder a todos Os que estão que nem a gente faz no estudo de quarta Então a gente precisa de uma mão Vocês entendam o que tem depois de pergunta Ou questionamento Ou opinião A gente entra depois para responder Ou o pessoal que está acostumado com a gente Vai discutindo Para a gente aproveitar Que a gente não consegue ver todos Enquanto estou só eu e a Ana E como só os dois participando da parábola É curtinho o tempo Até as oito Então a gente até quer parar As cinco para as oito A semana passada a gente não conseguiu Na sexta Consegui responder a todos Nós estamos de novo com 70 amigos ao vivo Então se vocês puderem compartilhar E nos ajudar a responder O pessoal que já está com a gente Sempre que participa Quem não está fica o convite Amanhã nós temos uma transmissão ao vivo da palestra Ainda sem público presencial Na quarta nós temos o estudo do livro dos espíritos E aí é com a participação do pessoal Que assiste com a gente na internet Quem está entrando com a gente a primeira vez Só curtir e seguir a página Que na quarta-feira aparece para vocês Que a gente está ao vivo Tá bom? Então só vai dando uma posição aí A Ana está tentando compartilhar Ver o que a gente consegue E a gente já vai iniciar daqui Dois minutinhos Amor Gervásio, Satico Pessoal que sempre está com a gente Estou vendo aí Por favor, você que já está acostumado Olha o som, está falando que está bom Priscila, obrigado Priscila Ah, que bom Só para a gente ter essa ideia aí realmente Porque a gente mudou Aquele duplo Para tentar Acho que aquele lá deve estar com um problema Então, já está até ímpar Está com quase três anos Já de repente é esse o problema Mas vamos tentando Tá bom? Gente, estou vendo aí Que o som está legal Eu só vou pedir essa gentileza Então nós estamos com mais de 80 pessoas Só lembrando que a gente Não consegue fazer Como a gente Quem está acostumado a acompanhar o estudo com a gente Nós não vamos conseguir Nós não conseguimos Na sexta-feira Até alguns a gente conseguiu Enquanto a Ana está comentando Um está olhando Eu estava vendo Mas a gente não vai conseguir Fazer da mesma forma Que a gente faz o estudo das quartas Que vocês participam com a gente Comentando Ajudando Nos comentários Nas respostas Enfim Então Gente, nós vamos Já são oito Sete e meia em ponto É isso Então nós vamos A Ana vai fazer a oração inicial Os avisos A gente já conseguiu Dar uma adiantada Para o pessoal Que está com a gente Na página Por favor Vão ajudando a gente Nas respostas Encaminhando Para o atendimento fraterno Para quem estiver interessado Para quem precisar Para as nossas Redes sociais Enfim Fica o convite Só para a gente lembrar Nós começamos Esse projeto Na sexta-feira Por conta Das casas Estarem fechadas Com as atividades Abertas ao público Nós começamos Surgiu a ideia Na própria sexta Nós fizemos A parábola do semeador Está disponível Tanto no Youtube Como no nosso Face Graças a Deus E a vocês Teve uma participação Super bacana Muita gente Foi uma surpresa Para a gente Alguns amigos Nos procuraram Mas aí depois Essas novidades boas A gente conta depois Então a Ana vai Vai fazer oração Nós estamos com mais De 100 pessoas hoje Gente Semana passada Nós estávamos em 70 Na sexta É uma alegria Que vocês não tem ideia Porque nós estamos Atingindo o objetivo Que é falar Do Evangelho Falar de Jesus Com o máximo De pessoas possíveis Nesse momento Que a gente não tem As casas abertas Tá bom? Satico está comemorando Lá 100 Também me surpreendeu Satico Mas vamos Vamos que nós vamos Ter mais gente participando Mais corações atingidos E a gente conversa depois Tá bom? Então eu convido a todos Boa noite Primeiro, né? Eu não tenho toda essa Essa facilidade Que o Alexandre tem Mas eu estou tentando Ele me põe Numas dessas Assim Que é pra eu falar Não tem como falar não Ele chega e me avisa Hoje vai ser assim Então Vocês me desculpem Mas Uma boa vontade Uma boa carinha Uma boa amor do mundo Então boa noite a todos Muito bem vindos Eu convido a todos Que estão assistindo Uma oração Uma oração voltada Pra todas as pessoas Que estão Na verdade O mundo hoje Tá passando por tantos problemas Eu queria dedicar Eu acho que todos nós Devimos dedicar a oração Pra Com esse intuito De confortar De Que os nossos amigos espirituais Visitem as pessoas Que estão mais graves De depressão Pessoas que tem Os seus comércios Que estão preocupados Sim Com a sua vida Mas também A gente tem que Ter o bom senso De ter a tolerância E a paciência E a fé E a crença Que Deus não nos abandona Então eu peço Que todos agora Nesse instante Tentem Se desligar O máximo possível Do mundo lá fora Dos problemas Pessoais E tentar unir A nossa mente No coletivo Primeiro Gratidão É o sentimento Que eu sempre Abre o trabalho Gratidão Por estarmos vivos Mais um dia Cada dia É uma oportunidade De a gente ser Um ser um pouquinho Melhor do que Fomos ontem Cada dia É uma bênção Divina Nas nossas vidas Que Deus Nos dá de presente Este dia Agradecer a Jesus Nosso mestre Nosso irmão Mais velho Aquele irmão Que cuida da gente Eu sempre digo Eu sempre digo Muitas vezes Estar cuidando Nesse momento De todos nós De todo o planeta Mesmo sem a gente Gratidão 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 aos nossos Amigos espirituais Que acompanham Os nossos trabalhos Trabalho Pensando no bem Trabalho pensando Na melhor maneira De poder ajudar O próximo Que esses irmãos Que Jesus E seus mensageiros Do bem Alcance a cada um Que está assistindo Os nossos estudos De hoje E a cada um Que está pensando No próximo E no próximo E no próximo Que as vezes Não teve oportunidade De estar aqui Mas que esse pensamento Leve como se fosse Um passe Para esse irmão Então com esse sentimento De gratidão E agradecimento A Deus Pela oportunidade Do trabalho Começamos hoje O estudo Das parábolas De Jesus Que assim seja Que assim seja Gente É só Eu vou fazer a leitura Hoje Da parábola Porque ela está Em dois Em dois Com dois evangelistas Vou usar hoje A tradução Do Haroldo Para quem tem aí O novo testamento Então quem quiser acompanhar Eu só vou dar Dois recadinhos Rapidinhos assim Que a Ana falou Que a gente vai dar No final Mas só para a gente Que eu falei Que tinham alguns amigos Que ficaram super felizes Com a iniciativa E falaram que gostariam De participar Então nós já temos Programado Para sexta-feira que vem O Oceander e a Estela Vão fazer Uma das parábolas Ao vivo Aqui no mesmo formato Lá de Rio Preto O Rafael Papa Na semana que vem O Tavinho e o Anderson Estão programando uma data Enfim Muitos amigos Abraçaram a ideia E vão participar com a gente Então Vocês não vão Ter A obrigação De aguentar Eu e a Ana Todo dia aqui Então nós vamos fazer De segunda Quinta e sexta Que a gente combinou Então na sexta que vem Já vai ser O Oceander e a Estela Depois a gente vai divulgar Qual a parábola Que eles vão fazer Na semana que vem O Rafael Papa E provavelmente Na semana que vem Também O Tavinho E o Anderson São de Pongaí Então e outros amigos Nós falamos isso Na sexta-feira Já fica o convite Para quem quiser fazer Já que nós estamos fazendo Online Se quiserem fazer Vai ser uma alegria Para a gente Como foi Esses amigos Terem nos procurado Terem falado Que gostariam de participar Então hoje Para quem acompanhou A divulgação Nós vamos falar Da parábola Da ovelha pedida Nós decidimos isso No sábado Então eu vou fazer A leitura Dos dois trechos E a Ana Começa comentando Ela gosta muito Da parábola Ela até falou Da gente colocar Um videozinho Que ela acho Que já até usou Com a educação infantil Mas vocês vão encontrar No Youtube É a parábola Da ovelha pedida Mas a gente Ficaria com 5, 10 minutos Aí e é ruim Para a gente transmitir Para vocês Tá bom? Então Quem quiser acompanhar Eu falei para vocês Se nós vamos usar A tradução do Haroldo Só isso daqui Ele não tem as parábolas Gente Mas é para quem gosta De estudar Parábolas de Jesus Texto e contexto Também é do Haroldo Para estudo Para compreensão Isso é fantástico Para a gente conseguir Entender Do que O mestre Quis nos falar Tá bom? Então eu vou fazer A leitura dos dois Para quem quiser acompanhar Está em Mateus No capítulo 18 12 a 14 Em Lucas Capítulo 15 3 a 7 Então eu vou fazer a leitura A Ana começa Só uma observação Você vai fazer as duas Porque tem alguns trechinhos É diferente Quem quiser acompanhar É só para a gente São poucas palavras Diferentes Mas um conteúdo Muito profundo A diferença Então Vamos lá Quem quiser acompanhar Tá então Tá lá em Mateus Para alguns Depois a gente vai comentar Tem alguns amigos Eu não sei se tem alguns 140 amigos Hoje gente Eu falei que eu não ia fazer o comentário Mas tomara que um amigo nosso Que nós tivemos um probleminha No sábado De outra crença Esteja ao vivo E outros amigos E nós estamos lendo Para quem quiser entender um pouquinho De doutrina espírita E não é Da doutrina É simpatizante Eu gostaria de entender Nós estamos lendo O Novo Testamento Tá bom Então parábola da ovelha perdida Nós vamos ler lá em Primeiro né Nós vamos começar em Mateus A 18 Capítulo 18 E Então quem quiser acompanhar Que vos parece Se algum homem tiver Sem ovelhas E uma delas se desviar Não deixará As 99 Sobre os montes Indo procurar A que está se desviando E se vier a encontrá-la Amém Vos digo Que se alegra por ela Mais do que pelas 99 Que não Estão desviadas Assim Não é da vontade De vosso pai Que estás nos céus É um regrifo Do Aroldo Nos céus Que se perca Nenhum Desses pequeninos Eu falo Que é bacana Quem quiser Seguir pelo Novo Testamento Do Aroldo Porque como a gente Já comentou Em outras oportunidades Do estudo E das palestras Ele dá todos os verbetes Ele explica a situação Então é extremamente rico É para quem Às vezes fala Que é difícil entender A leitura da Bíblia Do Evangelho E tal Essa tradução Ele é extremamente bacana Porque ele vai dando Os grifos Ele explica Depois a palavra O que queria dizer Naquela situação Naquele momento Então fica O convite Tá Então nós lemos O trecho de Mateus Vamos ler o de Lucas Então Lucas Capítulo 15 3 a 7 Também um pouquinho maior Mas é curtinha Estavam se aproximando Dele Todos os publicanos Por isso que eu falo E lá tem a explicação Na tradução do Aroldo Quem são os publicanos Publicanos e pecadores Para ouvi-lo Os fariseus E os escribas Murmuravam Dizendo Este acolhe pecadores E come com eles Contou-lhes Uma parábola Dizendo Qual homem Dentre vós Possuindo Cem ovelhas E perdendo Uma delas Não deixa As noventa e nove No deserto E sai em busca Da perdida Até encontrá-la Encontrando-a Alegre A coloca Sobre os ombros E após dirigir-se Para sua casa Convoca os amigos E vizinhos Dizendo-lhes Alegrai-vos Comigo Porque encontrei A minha ovelha Perdida Eu vos digo Que desse modo Haverá mais Alegria no céu Por um pecador Que se arrepende Do que por Noventa e nove Justos Que não tem necessidade De arrependimento Então o que a Ana falou Da gente ler as duas É que vocês perceberam Que a de Lucas Ela tem um pouquinho A mais E alguns Detalhes importantes Que a gente vai perceber Agora nos comentários Então a Ana começa Comentando com vocês E a gente vai Batendo um papo Bom Eu gosto muito Dessa parábola Eu sempre usei Essa parábola Com as crianças Da evangelização Porque é uma parábola De extremo amor Mostra Para que Jesus Veio mesmo Então Começamos Lembrando Que Jesus Sempre dizia Suas parábolas Com que Era muito próximo Deles na época Ou seja A ovelha Era Era um animal Que foi Que era mais Dócil Que foi domesticado Na época Ele servia Tanto como Lã Como alimento Como leite Então Para eles A parábola Era mais fácil De ser entendida Quando era De uma realidade Muito próxima Da época Então Jesus deixa Muito claro E aqui Ele deixa Nas duas parábolas O que me encanta Que uma Nas duas citações Nas duas citações Desculpa Que uma complementa A outra Principalmente Quando ele fala Alegrem-se comigo Alegrem-se comigo E coloca A ovelha Em seus ombros E vai Muito feliz Embora Então ele tinha lá Cem ovelhas Essas ovelhas Comparadas É claro Que somos nós Nós Jesus Que é o mestre Tentando nos levar Ao caminho Ao caminho Do bem E Ele se preocupa Com aquele ser Que não está dentro Do que ele tentou Explicar Então Jesus Não veio aqui Como disse Os fariseus Olha Que ele lá Come com Senta-se junto Com os impuros Na época Que eles achavam Que eram impuros Os menos dignos E Jesus Realmente Veio Para Que não se Fala Que não Que não tivesse Diferença Que não tivesse Perconceito Ele veio mesmo Para quem necessitava Ele veio para o doente Ele não veio para o são O são Já estava são Ele veio para todos Só para aproveitar Deixa As 99 Que ele cita Na verdade Já eram Já estavam boas Já estavam curadas Já estavam salvas Entre aspas Porque Já tinha entendido Aquela Ela se dispersa Por quê? Por qualquer motivo No caso da ovelha Ela se distrai Com as coisas Da natureza E acaba Não indo Junto com as outras Se a gente levar Para o nosso mundo Para nós hoje Nós somos aqueles Que nos dispersamos Por qualquer coisa Que um material Né? É Que me faça Me sentir melhor Ou seja Eu tenho o objetivo De ter um carro Aquele carro É tudo para mim Então eu só trabalho 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 Não tenho tempo Em ler O evangelho Não tenho tempo Então a gente É muito distraído Com as coisas Do mundo E pouco Com as palavras Do Cristo E é para esse Que Cristo veio E quando a gente Passa por algumas dores Principalmente por dores Quando a gente clama Jesus faz Como ele fez Com as ovelhas Ele nos pega no colo Por isso que eu digo Toda a minha oração A gente não tem noção Quantas vezes Somos acalentados Por Cristo E eu Eu falei com o Alexandre No domingo Dessa parábola Porque eu acho Que ela condiz muito Com o momento Que estamos vivendo hoje Né? O momento de desespero O momento De incerteza Esse é o momento Da fé De imaginar que Cristo É esse aqui Da parábola Que ele não abandonou O planeta Terra E deixou que o vírus Simplesmente acabasse Como muitas pessoas falam Tanta tragédia Não Jesus está com a gente O momento todo Então eu achei bem sugestivo Esse tema hoje Eu acho que dá muita Nos alegra A alma Eu acho que nos fortalece A fé Tanto no Pai Que a gente sabe Que Deus Sabe de todas as coisas Quanto Em Jesus Esse irmão Que na verdade Nunca foi embora E está aqui sempre Com a gente Então Eu peço Que as pessoas Ouçam Com os ouvidos Da alma E não com os ouvidos Do corpo físico Nós não estamos sozinhos Passamos por momentos De dificuldades E tristezas De problemas Pessoas que estão Desesperadas sim Faz parte Somos humanos Mas vamos ajudar Essas pessoas A terem a consciência Da companhia do Cristo Conosco E do Pai A Ana foi super feliz Ela gosta muito Dessa parábola Ela usa com as crianças Com a educação infantil Espírita E com a mocidade E é uma das parábolas Mais gostosas Mesmo Para a gente trazer Para a nossa realidade Eu estou vendo Algumas pessoas aqui Eu sou ovelha perdida Na verdade Nós temos que lembrar Sempre É extremamente importante Porque a gente acaba Quando a gente chega Na doutrina espírita Muitos nos falam Nossa Gente mesmo Como era difícil Ler a Bíblia Como é difícil Interpretar o Evangelho É muito difícil De entender Por isso que eu falei Do testamento Dessa tradução Do Haroldo Porque ela tem Todas essas explicações E eu gosto bastante Para estudar Mas eu estou ouvindo Aqui muita gente falando Ah eu sou ovelha perdida Nós somos Essa analogia Todas as parábolas Gente Nós temos que trazer Eu estou no meio do 100 Nós trazemos a realidade Nós sempre lembramos De que ele usava Os termos Que aquela comunidade Naquele momento Entendia Mas também Foi dito Para nós Nós estamos A 2020 Na mensagem Mas a mensagem Foi feita Para que chegasse Hoje Nos tempos atuais Que a gente Entendesse E a doutrina espírita Nesse sentido Ela nos facilita Demais É Eu prometi Que eu não ia falar Sobre o assunto De sábado Que para quem não sabe Do problema Nós tivemos um problema Com um colega De colégio Para vocês terem uma ideia Foi dois, três anos atrás Mas assim Foi quase uma briga De quinta série Ó te pego na rua E tal Por questões Não religiosas Mas por agressões Inúteis Em relação a uma coisa Que a gente não conhece Quando a gente fala disso E essa parábola Nos diz muito disso Na minha opinião Na minha visão Ela me toca muito No sentido Do pai amparar Principalmente a parte de Lucas Que ele fala Do carregar no colo E tal É do que está cansado É do que está perdido E está se perdendo E ele vai lá buscar E traz no colo Com o mesmo carinho Nós vamos lembrar Depois Para quem for fazer Não sei se somos senosos Ou outros amigos Quando a gente fala Do filho pródigo Então é que essas três São juntas É muito parecido Quer dizer Eu vou buscar O que está cansado O que se perdeu Do caminho Mas Mas A doutrina espírita Ela nos mostra Um Jesus Um Deus Pai É extremamente Racional E próximo Do que todas as crenças Dizem acreditar Nesse pai amoroso Nesse pai Que entende A dificuldade Que nós passamos Que Jesus sabia Das dificuldades Que teríamos Por isso Ele conta Todas essas parábolas Para que a gente Se Sinta fortalecido Com a mensagem E não que a gente Entre em desespero Então quando ele fala Da parábola Da ovelha perdida Para mim Além de tudo isso Que a Ana falou Ele me dá Um alívio De uma coisa Que eu já sei Que eu acredito É diferente Da fé Que a gente discute Que eu acabei Discutindo com esse colega Mesmo sem ele saber De doutrina espírita E depois no final Eu conto para vocês Qual foi o início Da discussão É de que ele fala Para mim Ele deixa claro Para quem quiser entender Dentro da Não precisa ser dentro Da doutrina Dentro da racionalidade Dentro do amor Que a gente sabe Que ele tem por nós Tanto Jesus Esse irmão querido Que está o tempo inteiro Perto Como o pai O amor é tão grande Que jamais Ele deixa claro Na parábola Que jamais Nós vamos estar fadados Ao castigo eterno Ao inferno eterno Como esse cidadão Falou para mim De que nós espíritas Somos anjos caínos Que nós somos seres Demoníacos E do inferno Enfim Gente Nós somos Como eu brinquei Comentei Que muita gente falou Eu sou ovelha perdida Nós estamos O tempo todo Saindo da trilha Qual que é O grande O grande trabalho Que nós temos E que a doutrina Nos ajuda demais É nós sabemos Nós temos certeza absoluta De que nós vamos chegar Próximo A perfeição Que é o que Deus quer de nós Que nós sejamos felizes Espíritos felizes Que nós temos Uma caminhada enorme Ainda pela frente Mas de que ninguém Vai ser abandonado Eu sempre comento isso Dessa parábola Que assim É Ele prometeu para a gente Que ele não ia deixar Nenhuma ovelha para trás Ele falou Ele afiançou Então se nós acreditamos Quando esse amigo Falou que a Bíblia diz É aquela discussão Absurda De que olha O que a Bíblia diz A Bíblia diz isso Ele fala para nós Que ele não vai Abandonar nenhuma Nenhuma ovelha Não é uma ou outra Aquela lá Aquele homossexual Aquele negro Aquele assassino Esse eu não vou salvar Esse eu vou abandonar No meio do caminho E falar aqui é verdade É nenhuma Que o Alexandre está falando Sem fronteira Tá Gente são todas São todas São todas as crenças São ateus O Iraque também Gente são todos Se eu sou filho do pai Todos somos irmãos E essa é a grande dificuldade Que nós temos E quando nós lemos Ele falou Que eu vou salvar todas Nenhuma ficará para trás É nenhuma Ele não colocou lá Nenhuma mas Não tem vírgula Não tem parábola Não tem parábola Não tem parênteses Não tem nada Eu não vou deixar Nenhuma para trás E essa parábola Ele está nos dizendo isso Primeiro que fica muito claro Que ele vai em busca Do que está perdido Como a Ana comentou As 99 Fica claro para a gente Que já estão no caminho Essas 99 já entenderam Já estão por si só Caminhando Dentro do evangelho Dentro da mensagem Então esse eu não preciso Eu não preciso me preocupar Essa está no caminho correto Se alguma dessas 99 Desviar Eu vou lá buscar de novo Também Mas eu uso esse exemplo De uma que serve para mim Eu me desvio Constantemente do caminho E aí eu ter certeza De que ele garantiu Que ele vai atrás de mim Para me tentar Colocar no caminho E outra coisa Extremamente importante Que a doutrina espírita Nos diz Fugindo dessas outras Crenças Crenças Que nós respeitamos Absurdamente Vocês já me ouviram Falar aqui em todos Os estudos e palestras O tanto de eliminação Que eu tenho pelas coisas boas Tem muita coisa equivocada Tem Mas não é problema nosso Façamos a nossa parte Mas enfim É nesse sentido Que essa parábola Ela tem que nos trazer Que é o primeiro Eu tenho a certeza A convicção De que Jesus Está me amparando Diz que se eu desviar do caminho Ele vai estender a mão Mas Eu preciso estender a mão de volta Eu preciso querer Nós já sabemos Essa parábola também Já nos mostra Que hoje nós já temos O entendimento De saber o que é O caminho correto E o que é o caminho equivocado Mas vou falhar? Vou Ainda falho Ainda me equivoco Nas escolhas Mas eu tenho Nessa parábola A certeza A convicção absoluta Que ele falou pra mim Que ele vai estar lá Me segurando a mão Que ele vai sair em busca De mim de novo Que eu me desviei Naquele momento Por um momento de fraqueza Porque eu ainda não entendi Não consigo Mas ele vai me buscar E olha que legal Interessante A palavra Eu gosto muito Dessa parábola Porque ele mostra Definitivamente Que não é um Deus Que castiga Nem Deus Que é Pai Nem Jesus Não há castigo Ele não fica bravo Com a ovelha Ele não fica Irritado Com a ovelha Ele não põe a ovelha De castigo Ele vai Ele pega essa ovelha Com muito carinho Põe a ovelha No colo E pede que todos Fiquem contentes Com ele Mostra pra todos A importância Isso mostra Assim Como um é importante Pro outro Dos 99 São importantes Mas aquela Também era Então ele pede Pra que todos Fiquem felizes Por ele Então isso quer dizer Que nós todos Somos uma família Estamos todos Unidos E temos E temos A discussão Com esse amigo Nós temos Exatamente A mesma importância Pro pai Eu espírita Você católico Evangelho Ateu Porque pela discussão Era essa Então quer dizer Você imagina Se os espíritas Estamos no inferno Estamos demônios Gente Eu fico imaginando O que eles devem falar Do ateu Porque ele falou Que quem não lê a bíblia Não segue Arrisca a bíblia Está fadado ao inferno Enfim Mas não vem ao caso Que nós já estamos passando Aí tem um pedacinho aqui Que eu acho interessante Porque aqui tem várias passagens Que eu tirei xerox Pra poder estudar No consultório Porque eu não tinha tempo Foi estudado Enfim Que ele Fala que ele cuida Ele vai atrás Da ovelha perdida Mas daquelas 99 Uma torcer a pata Uma cair Uma se machucar Ele vai lá pegar no colo E vai enfaixar a pata E vai ajudar Então É mostrar que Deus Está no momento Da vida Da nossa vida Em todos os momentos Porque tem dia Que a gente está muito bem Somos a ovelha Centrada Equilibrada E tem dia Que nós somos Aquela que estamos Com a pata machucada Tem dia Que nós estamos Preocupados demais Com a vida material Como nesse momento E a gente desequilibra Mas Jesus está ali Entendendo Aí é só Meus queridos É assim Respira fundo Sai um pouquinho Vai lá fazer Um Pai Nosso Que seja Uma meditação Pede para Jesus Que o auxílio Vem O auxílio Vem Então Às vezes Não precisamos Estar totalmente Perdidos Às vezes Dá uma tropeçadinha Machuca a patinha E ele também Ajuda Tá Eu gosto muito Dessa parada Gente, nós vamos Quase Encerrando aqui Só falar que a gente Sempre fala Desde a semana passada E acho importante Então nós usamos A Ana está falando Tiroxerox lá Para estudar Nós usamos De novo O Anderson até comentou Com a gente Semana passada As parábolas de Jesus Que a organização É do Rafael Papa Que vai estar com a gente Um dia desses Fazendo a palestra E a passagem Que tem Da parábola Doveira desgarrada Ou perdida É do Guaraci De Lima Silveira Que é fantástico A respeito Dessa Até marquei Algumas coisas dele aqui E parábolas De ensino de Jesus Que é do Caibar Que a gente Sempre está em relação Lá com o pessoal De Matão Nós temos Um carinho muito grande Então essas são As que nós usamos Mais o Evangelho Só para Não abusar De forma intencional Do amor e cuidado dele É importante Eu acho assim O não abusar É a gente tentar No máximo fazer O que é certo Por exemplo Nesse instante Deus está cuidando da gente Jesus está do nosso lado Mas vamos se proteger Lavar a mão Toda aquela Ter a higiene Ter o cuidado Ficar em casa Quem pode Quem não é da área da saúde Que está na batalha Aí de frente Enfim A gente também Tem que fazer a nossa parte Não adianta Eu estar Desempregada É só um exemplo E eu ficar O dia inteiro orando E não Quando puder Sair para a rua Para entregar O meu currículo Enfim É isso Não abusar Eu acredito Que você quis dizer Dessa maneira Não é abusar Na verdade Nós precisamos A gente até Encerrar falando isso Nós até comentamos Agora pouquinho Ele vai estar Sempre Nos esperando Cabe a nós Tomarmos a iniciativa Com vantagem Muito pelo contrário Nós espíritas Nós estamos entendendo Nós estamos entendendo Muito bem O que não deveria ser Feito Para não estar Fora do caminho Para não ser Essa desgarrada E aí tem duas Passagenzinhas Para a gente encerrar Que nós também Esquecemos sempre E está lá Bíblico Tomara que esse Grande amigo Nosso esteja assistindo Como ele gosta De falar Bíblico Mas não é bíblico É do evangelho João Capítulo 10 9 a 11 Só fala Que eu adoro Eu sou a porta Se alguém entrar Por mim Salvar-se-á Entrará E sairá E achará pastagens Espero que esse pastagem Ele entenda O ladrão Não vem senão A roubar A matar E a destruir Eu vim Para que tenham vida E a tenham Com abundância Eu sou o bom pastor O bom pastor Da sua vida Pelas ovelhas Nesse sentido Nós precisamos entender Essa parábola Como a Ana falou Foi muito feliz E como ela disse Eu tinha comentado Com vocês Ela gosta muito Porque é de uma riqueza Muito grande Eu acho que a gente tem Quatro ou cinco Tópicos da parábola Que ela consegue Nos tocar Dentro da doutrina espírita Principalmente Que é o das penas eternas Que é esse carinho De buscar o perdido De que não tem perdido Não tem perdido Alguém comentou E a Ana tentou Corrigir Talvez tenha entendido Mas ele Ele tem a paciência Que foi preciso Ele nos dá Quantas existências Nós precisarmos Para aprender A pressa A pressa Da felicidade Da perfeiçoamento moral É nossa Então ele tem Toda a paciência E tempo Do mundo Porque o amor Esse é O amor incondicional Nós usamos O da mãe Usamos o do pai Esse amor É o único incondicional É dele por nós Então Quanto tempo For preciso Quantas oportunidades Eu precisar O comentário Foi nesse sentido Claro Que cabe a nós Acelerarmos o processo Cabe a nós Tentarmos voltar Para o rebanho Que já está Entendendo a mensagem O mais rápido possível É E tem um finalzinho E depois a Ana Se ela quiser encerrar Para a gente Depois eu só dou os avisos E é um comentário Do Caimbar O bom pastor Sempre abrirá a porta Para o nosso resgate Quando desviarmos Do caminho do bem Mas teremos Que pedir Para obter Lembra do pedir Obtereis Buscar para achar E bater a porta Para ela se abrir Tudo isso São passagens Do evangelho De que depende Da nossa interpretação Então talvez Nesse sentido Que a Ana comentou Dessa pessoa Que nós precisamos Não Não se preocupem Que ele O Acácio Eu vi aqui Também comentou Ele não fica bravinho Ele não fica nervoso Ele não manda Com a ira dele O coronavírus Para exterminar ninguém Porque ele está chateado Quem tem esses defeitos Ainda Quem tem Ainda Essas imperfeições Somos nós Que ainda Somos imperfeitos Somos factíveis Ainda muitos erros Como a própria parágrafa Nos diz O tempo todo Então Passou Nós já temos A condição moral Do entendimento De que nós Esse Deus Que nós temos Essa imagem Principalmente Que a doutrina espírita Nos diz Que é amor Só Não pode Ficar bravinho Ou mandar Como essa pessoa Me diz Que é bíblico O castigo Que ele está mandando Porque eu não consigo Eu até discuti No final Eu não consigo Aí realmente Eu não consigo Acreditar nesse Deus O meu Deus Nesse sentido Embora seja o mesmo Para todos Eu não consigo Compactuar com a ideia De um Deus vingativo Que já passou Essa era a ideia Do povo antigo Nós passamos por isso Porque a humanidade Naquele momento E nós já estudamos Sobre muito Sobre isso Precisava Dessa imagem Desse Deus punitivo Vingativo Que nunca foi Nós Ser humanos Ser humanos Encarnados Nos momentos Da nossa evolução moral Que passamos Provavelmente estávamos lá Vivendo essa situação É que precisávamos Desse entendimento Como ainda Algumas religiões vendem Ou cobram Como queiram Gente Vocês me desculpem Eu estou fazendo Essas comparações Com religiões Vocês sabem Que eu defendo Demais Todas as outras Crenças Eu não falei O nome da religião Dessa pessoa Em respeito A religião Porque acredito Que não seja O pensamento Da maioria Assim espero Mas fica o recado O Deus Da doutrina espírita E de todas As religiões Deveriam ser O Deus de amor Que Jesus Nos mostrou Com uma Felicidade E com uma Brandura Que é peculiar De quem Falava Que se não Chega ao pai Se não Por mim Eu e o pai Somos um Não no sentido De sermos Uma só figura Eu e o pai Eu e o pai Somos um Porque já Comungo O que ele Quer de mim Eu já entendi Não vai mais correr O risco De eu ser Ovelha desgarrada Eu entendi A mensagem E vou propagá-la É isso que nós devemos Fazer Essa é a nossa Obrigação Por isso Nós estamos Tentando fazer Esses entendimentos Da parábola E eu sempre digo Que é o entendimento Da Ana e do Alexandre Estudando um pouquinho Muitos amigos Com certeza Vão dar considerações Que vão nos ajudar A preencher Os conceitos De quem está assistindo Gente Só para encerrar Boa noite Até amanhã Nós temos a palestra Do Rodrigo Daniel Eu queria deixar aqui No Youtube A parábola Não A parábola Da ovelha perdida É The Lost Ship É americano Mas para quem tem criança É fantástico Entra lá no Youtube Parábola Da ovelha perdida É um desenho De quatro minutinhos Mas fantástico Porque a ovelha Como o Alexandre Diz que a gente tem Que pedir E é muito engraçado Muito engraçado Não É fantástico Essa parábola Esse desenho Que ela Quando está no maior perigo Ela chama Ela chama E ele ouve Ele estava procurando Ele ouve Ele corre Então realmente Ele mostra Todos os detalhes Da parábola A distração dela A preocupação dele E ela chamando Então coloque Para os seus filhos Verem Eu vejo Para mim mesmo Eu coloco Para as crianças Mas coloque Para as crianças Verem E pedem Para elas comentarem O que elas entenderam É fantástico Então chama Parábola Da ovelha perdida Se eu não me engano É a segunda parábola Um desenho Que vai estar escrito The lost Qualquer coisa Depois a Ana Coloca na página Melhor ainda A Ana deixa o link Lá disponível Para quem quiser assistir Pode ser Sim, vocês não precisam procurar Você viu que nós Estamos bonzinhos 7.550 vezes Essa parábola Tá bom? Então a Ana vai fazer Uma oração final Gente, nós já passamos De novo 2, 3 minutinhos Juro que a partir Da semana que vem A gente não pode Ah, só falar Segunda-feira que vem Nós temos uma surpresa No Sintonia da Esperança Essa semana nós estamos fazendo Com a Semana Chico Xavier Já já nós vamos compartilhar Família com Jesus Que a Dani gostou Da oitava música lá do CD Nós vamos compartilhar Já já A palestra hoje Vai ser com a família de Jesus E na segunda-feira que vem No Sintonia da Esperança Nós vamos estar com o Orlando Eu e o Orlando Vamos estar discutindo Ainda não definimos o tema Mas já fica o convite Então nós vamos fazer Da 7h30 Às 5h para as 8h 5h para as 8h A Ana vai estar Fechando com vocês E nós vamos estar Começando a transmissão Com o Orlando Tá bom? Gente, boa noite A Ana vai fazer oração Fiquem com Deus Na paz de Jesus Por mais essa parábola Que a gente consiga assimilar Seja sempre conosco Tá bom? Primeiro eu queria Agradecer a paciência com a gente E eu peço a todos Nessa oração De final agora Que nós continuemos Na vibração de amor Não só para a gente Mas vamos pensar Nas pessoas que necessitam De oração Mesmo que não saibam Que nós estamos orando por elas Pessoas que estão em desespero Pessoas que estão em depressão Pessoas que estão angustiadas Que Jesus Eu peço Mais uma vez É esse irmão Tão amoroso com a gente Que visite a cada família Que visite a cada irmão Que esteve aqui presente Com a gente E esses irmãos Que estão presentes Que elevem seus pensamentos A pessoas tão necessitadas Mas a oração também É uma prática de caridade Vamos elevar o nosso pensamento Às pessoas necessitadas Às pessoas em desespero Gratidão a Deus Por mais uma oportunidade A Jesus nosso mestre A Jesus nosso irmão mais velho A Jesus que cuida Que está no barco Que está à frente De todos nós Neste barco Do planeta Terra Que não nos abandona Aos nossos irmãos Espirituais Os nossos amigos Espirituais Que acompanham o trabalho Desta casa Com tanto amor A minha gratidão A nossa gratidão E que a paz Seja levada A todos os lares A confiança E a fé Que assim seja Graças a Deus Gente Não é agradar Quem está ou não Mas as pessoas vão entender As pessoas do grupo A dona Conceição Está com a gente de novo Desde o comecinho Dona Conceição Nossa De novo Nossa gratidão Bom a todos Claro Que nem a Ana falou Mas estou mandando Um abraço E um beijo especial Para a dona Conceição Ela sabe As pessoas que tem acompanhado Também Nos conheceu Através da transmissão No Youtube Que a gente nunca tinha feito Tem nos acompanhado Parece Que está se sentindo Fortalecida Pela doutrina E isso nos deixa Numa alegria Que a senhora Não tem noção Esse é realmente O que nos alegra É quando a gente consegue Tocar o coração de alguém Com a doutrina Na verdade Nós só somos Intermediários Nós somos Um mensageirozinho Pequenininho Assim ó Orlando fala Que ele é carteiro Nós não somos nem carteiro Não somos nem mensageiros É só a pulga Então nós estamos Mas nós ficamos Numa alegria Enorme Quando acontece isso A Valéria que acompanhou Que nos indicou E tal Também sabe Do que nós estamos falando Então não é Uma menção especial Ela começou com a gente Agora Como muitos amigos Novos E a gente vai conversando Quarta-feira no estudo A gente conversa mais Amanhã tem a palestra Com o Rodrigo Daniel Porque o Eduardo Está doente Então nós esperamos Todos amanhã E na quarta Nós temos tudo Que aí a gente pode Conversar mais É uma hora e meia E vocês podem Perguntar Comentar É mais dinâmico A interação nossa Com os participantes Tá bom? Gente, boa noite De novo Muito obrigado Pela participação Nós vamos compartilhar Agora Não percam Família com Jesus No Sintonia da Esperança Nós vamos compartilhar Daqui a pouquinho Já deve estar começando E os nomes serão anotados Viu? Nunca deram de orações E vibrações Mas já estão sendo Já foram visitados Boa noite, tá? Muito obrigada